Se eu pretendo voltar pra praça, é... O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. E saber inglês hoje é coisa de se ter certeza. O inglês te dá até 10 vezes mais chances de conseguir o seu emprego dos sonhos, de conseguir a tão sonhada promoção. Então não perca tempo. Acesse o link fixado nos comentários e transforme sua vida aprendendo o inglês. Isso que você falou é verdade. De começar, de eu fazer uma live de manhã, as pessoas verem, é legal. Porque o maior feedback que eu tive do público, quando o pessoal viu que eu... Cara, eu cancelei uma agenda inteira de show de um ano. Eu lembro disso. Eu cancelei uma agenda inteira de show de um ano. Eu fiquei cinco dias trancado num quarto sem falar com ninguém. Porra, você chegou a esse ponto? Pedi pra minha esposa sair de casa e ficar na casa dos pais dela, porque eu não queria ver ninguém. Ela só ia lá, via se eu tava respirando e voltava. Fiquei nesse ponto, assim. Então, tipo assim, eu sei o que eu passei. Pessoas que comentam não sabem o que você passa. Ela só tem o tempo de comentar alguma coisa ali, do vídeo que ela viu alguma coisa e falar. O maior retorno que eu tive dessa parte foi as pessoas me encontrar na roupa. Pô, não fica assim, cara. Não fica assim, porque quando você tá feliz, eu tô tão feliz. Quando você conta aquelas piadas, é tão legal. Quando você faz os videozinhos, é tão bom. As pessoas gostam de rir com a gente. As pessoas gostam. Isso faz bem pra elas. E elas se sentem... Às vezes, quando a gente encontra na rua, fala, puta, esse cara é chato, hein, meu? Puto, o cara vem aqui falando, não sei o quê e tal. É que, às vezes, a pessoa tá tão emocionada em te ver que é o jeito que ela tá reagindo a te ver. A reação dela é ficar daquele jeito. Ela perde a noção de tão emocionada que ela fica em te ver porque a gente faz uma coisa que a gente não sabe que a gente faz. Porque a gente conta uma piada, mas a gente não sabe como a pessoa recebe essa piada lá do outro lado. O que ela tá pensando naquele momento, o que ela tá passando naquele momento, entendeu? Que é o que eu... Sabe o que me tirou que eu ficava assistindo quando eu tava nesses cinco dias no quarto? Seifield e Two and a Half Men. Two and a Half Men, eu adoro. Caramba. Era o que eu ficava assistindo. Repetido às vezes. Você ficava no quarto só assistindo isso? Só no quarto e pedindo iFood. Levantava, pegava o iFood, comia e deitava no quarto de novo. Fiquei no quarto tinha televisão. Eu lembro que nessa época você postou uma nota no Instagram falando que ia ficar afastado das redes sociais. Foi você que escreveu aquela nota? Foi a menina que trabalha comigo, a Marina. Porque eu lembro que eu vi aquilo e eu fiquei impressionado. Eu falei, pô, não é possível. Todo mundo na época achou que era piada até, né? Sim. Falou, pô, é alguma pegadinha, é alguma coisa. Ficaram esperando, deve ser novo show. Você lembra disso? É, eu lembro, eu lembro. E aí... E você sabe que é muito louco, cara? Que tipo assim, eu passei por isso tudo e não falei com ninguém. Falei com ninguém. E hoje eu tô voltando, eu fiquei anos sem dar entrevista. anos sem dar entrevista em algum lugar, sem fazer nada. Hoje eu tô indo em todos os lugares que eu fiquei devendo de ir, eu tô indo em todos os lugares. É, mas é bom você... Você começou a entender o que eu tava falando, né? Sim. Que eu passei por essa fase, assim, e falava pra você, você tirava sarro. Dá vontade de ficar sozinho e se livrar. É muito ruim você parar com os problemas. Se você passar o seu problema pros outros, os outros parecem que tem tesão. Eles não resolvem, eles querem te fuder mais. E te passar mais problema. Então, eu passei a mudar também. Isso serve pra gente. Não adianta. E se você mostra a tua fraqueza pro inimigo, pior ainda. Mas você sabe o que é o pior? Que era o que eu ia falar? Que, tipo assim, eu fiquei esse tempo sem dar entrevista. E as pessoas gostam da minha entrevista, como eu dei entrevista lá no Ticaracatica, que eu fico duas horas e meia contando piada. Entendeu? Mas é isso que as pessoas consomem. Sim. É isso que a galera faz corte, é isso que a galera passa, a galera fala. E agora que eu tô ouvindo falar umas coisas que são verdade, tudo que eu tô falando aqui é verdade. Eu não inventei isso, eu passei por isso. E eu resolvi falar. Conversei com a Bianca, falei, você acha que legal eu conversar? Ela falou, ó. E ela fala, cara, porque a mulher da gente é quem cuida da gente. A mulher que casa é a que conhece você. A mulher, ela tá com você ali, e às vezes ela começa a falar uns negócios, você não sabe o que tá acontecendo, é Deus que tá falando com você através da sua mulher. É, isso é verdade. Você fala, nossa, mas que chato, velho. Mas é a única pessoa que tem pra te falar a verdade. Ela vai falar pra você, não anda com fulano, não fica com fulano, não faz negócio com fulano, não vai ser fiador. Não é? Minha mulher fala isso sempre. Então, tem que começar a escutar. Só que isso é no ombro, né? Porque sabe o que que acontece? Discute. Que a gente vai lá, faz o que a gente quer fazer, não escuta a mulher e toma... Eu faço live. Aí quando toma... É verdade. A gente vai... Ah, porra, é foda. Por que que você não me falou nada? Eu falo isso. Quem assiste às vezes e pega esses pedacinhos que a gente tá falando umas verdades, falando um negócio sério, sabe o que que começa a falar? Olha lá, ele não tá bem mentalmente. Não, não é isso. Ele não tá bom da cabeça pra falar um negócio sério. Mas eu tô. É aí que eu tô, porque eu tô falando isso. Eu acho que esse momento que eu tô passando agora, eu continuo humorista, eu sou humorista, eu tenho meus shows, faço meus shows, vou continuar fazendo meus conteúdos, vou continuar fazendo minhas coisas, mas eu estou partindo também pra outros conteúdos, que é como esses que eu tô falando agora, essas coisas que me incomodaram um certo tempo. Passei por muita coisa pra entender isso tudo, pra aprender isso tudo. E eu só quero falar pras pessoas isso, entendeu? Quero falar pras pessoas. Vão me xingar, eu sei que vão me xingar, vão... Gente, vai... Sua palestra é voltada a isso? É sobre bom humor, né? Ah, sim. É mais voltada ao bom humor. Então eu pego tudo isso que eu passei, a parte da bariátrica, a parte da depressão... Cara, eu tive simultaneamente depressão profunda, crise de pânico, crise de ansiedade e bipolaridade no segundo grau lá, grau dois, sei lá como é que chama até. Então tipo assim, bateu de uma vez só, eu tomo aquele lítio, que é o carbolítio lá, que é forte pra caramba, pra bipolaridade e tal. O David... Tá acabando já, é isso? Não, não, não. Só tô lendo aqui. Ele perguntou aqui, Matheus... Deixa eu ver que a Bianca mandou mensagem. Você pretende voltar pra praça? Um abraço pra todos aí. Se eu pretendo voltar pra praça? É, algum dia... Não. Não? Mas nem futuro assim? Não, não? Não. Por quê? Não. Mesmo, cara? Não. Voltar com ex-mulher é igual comprar carro que era seu. Hum, como? Volta com os mesmos defeitos, só que mais rodado. É. Não, eu não volto. Pra pra praça eu não volto. Pô, tem jogador de futebol aí que vai pra Europa, faz um puta sucesso e depois volta pro time. É, mas... Porque a praça pra mim se define ao Carlos Alberto. Enquanto eu tiver amizade com o Carlos Alberto e tiver de boa, tiver contato com ele, pra mim tá ok. Ah, você nunca vai perder contato com o Carlos Alberto. Então. Como que era o clima na praça ali, bastidores? Ah, é muito tópica. É foda, né? É legal. Gostoso. Você com um monte de humorista ali, como que era aquilo? É legal, a gente dá risada, brinca. Não tem coisa melhor que os bastidores da nossa TV, né? É, o bastidor é mais legal que o programa. O que é mais chato? Chato. É. O Duca. O Duca é aquele chato. E aí, Ney? E aí, como é que tá, meu irmão? Não sei o que. E aí, ô. É, mas ele é o chatão. Vamos sair, Ney. É o chato que fala, sabe? O Duca. Eu acho que o mais talentoso é o Tuca. Graça. Filho do Saulo. Filho do Saulo, Tuca Graça, que fez o barro. Cara, ele toca violão, canta pra caralho, ele é fudido. Ele é. Ele toca vários instrumentos, ele é fudido. Não, Tuca é amigão. Tô marcando trazer eles aqui também com o grupo dele lá. Ah, é bom demais. É, a gente vai trazer eles aqui. Tem o Pateta, cara. O Pateta é muito bom também. Sim, ele e o Rick Minervino. Pateta, Rick Minervino e o Tuca Graça. É. A gente vai trazer os três aqui. Eu tô marcando com ele. Cara, era legal, assim. Sabe o que é legal do Carlos Alberto e do Marcelo? É manter aquelas pessoas que sempre tiveram ali, né? Com ele, no banco ali, né? Participando, fazendo as participações. Os cortes, né? Ele mantém, né? Como tá lá o Márcio, o Buiu. Mantém a turminha lá, né? Galera das antigas. Fazendo aquelas... É, das antigas, fazendo aquelas brincadeiras. E isso é muito legal, porque eu vejo eles de tantos anos lá, né? Desde que a gente começou. 26 anos atrás e tá mesmo a turminha. E é gostoso, porque tudo tem uma história, né? Nós somos sobreviventes, né? É. É muito bacana isso. Show de bola. Você já tomou comida de rabo do Marcelo ou do Carlos Alberto? Não. Nunca tomou bronca de nada? Não. Que menino exemplar. Cara, eu sempre cheguei, gravei e fui embora. Sério? Às vezes ficava ali na praça de alimentação, comia alguma coisa, te encontrava lá às vezes também. Sim. Sempre contava também. É, a gente sempre se encontra ali. Sempre gravava e aí depois de um tempo o meu quadro passou a ser o primeiro a ser gravado. Então, vamos supor, a gravação começava às três. Aí eu perguntei pro Carlos um dia, Carlos, eu posso chegar umas duas e meia? Porque não passava mais texto. Não precisava almoçar mais no SBT. Antigamente chegava às onze, lembra? É. Não precisava mais fazer nada disso depois da pandemia. Ele falou, claro. Era mais cedo, chegava mais cedo. Chegava às duas e meia, entrava no camarim, trocava de roupa. É que muita gente não sabe como funciona. O Carlos passa o texto com todo o elenco. Hoje não mais. Entende? Hoje não mais. É, né? Aí eu entrava no camarim, trocava de roupa, pinxamava, ia pro estúdio, gravava, saía, trocava de roupa, já pegava meu carro e ia embora. Chegou dia de eu deixar minha filha na escola e ela saía às cinco e meia da escola. Eu deixava ela na escola, vinha pro SBT, gravava, acabava de gravar, voltava do SBT até a escola da minha filha, pegava ela na saída, às cinco e meia. Você mora em São Paulo? Eu moro em Campinas. É de Campinas. Campinas. Obrigado por ficar até aqui. Gostou do conteúdo? Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com a gente. A gente se encontra no próximo vídeo.